Música Olá a todos, bem-vindos a mais um... Vídeo... Isto não está certo... A imagem está toda... O que é que se passa, meu? Será da lente? Hã? Se calhar é aqui da lente, meu. O que é que se está a passar? Vou andar mais um bocadinho a ver se melhora a imagem. Desculpem lá. Neste momento vocês estão a ver S-Log 3 puro e duro aqui na Sony A6500 e o vídeo é sobre isso. Eu criei um LUT no Davinci Resolve. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Francisco e este é o canal da EasyGo Studio e como vocês já viram pelo título e quem me segue no Instagram sabia que este vídeo ia sair mais tarde ou mais cedo. Desculpem lá eu não pôr vídeos semana a semana porque eu não tenho assim todo o tempo do mundo para gravar vídeos aqui para o YouTube mas gravo sempre que posso porque é uma coisa que eu adoro fazer. Muito obrigado a quem tem subscrito aqui o nosso canal. Nós temos tido alguns subscritores. Fico muito contente que vocês acompanhem aqui o canal. Tenho recebido um feedback positivo. Se não és subscrito e se é a primeira vez que estás aqui, subscreve aqui o canal. Nós somos a EasyGo Studio. Também temos Instagram, arroba EasyGo Studio. Vai lá também dar um check. Como vocês já viram pelo título, eu criei um LUT no Davinci Resolve e hoje vou fazer aqui um pequeno vídeo aqui na Serra de Sintra para vocês verem os resultados que eu faço com este LUT em S-Log3. Para quem não sabe o que é S-Log3, é um perfil de cor das máquinas de Sony que o perfil é assim como se fosse um RAW. Não há saturação, a imagem vem mais deslavada e depois dá-nos muito mais liberdade no software de edição fazemos o nosso próprio Colorgrading. E eu tenho usado alguns LUTs de outras pessoas nestes últimos tempos mas eu decidi fazer o meu próprio LUT. Já há alguns meses que decidi isso. E fui criando, fui testando, fui fazendo vários testes. No meu último vídeo eu disse-vos que uma das coisas mais importantes aqui quem está neste mundo audiovisual, que está autodidata é testar muitas vezes vídeos, editar muitas coisas e é o que eu tenho feito. Tenho vindo aqui para a Serra de Sintra fazer muitos vídeos. Vou para casa e estudo as cores. Já errei muito, já mandei muita coisa para o lixo mas ao longo destes últimos meses criei este LUT que é o que vocês estão a ver neste momento. Acho que temos que ter identidade nos vídeos e uma das coisas é a cor, é a nossa própria cor não temos que usar a cor de ninguém e estou a fazer este vídeo para vos mostrar e para vocês também me dizerem se gostam, se não gostam por isso aproveita e vai já aí aos comentários e vê se gostas. Eu vou vos deixar aqui o pequeno clip que eu fiz hoje para vocês verem a cor aqui do LUT se vocês já estão a ver neste momento que é esta que vocês estão a ver mas vou vos deixar aqui com um pequeno clip desta zona da Serra de Sintra que é linda quem não veio à Serra de Sintra ainda venha porque vale muito a pena e no final do vídeo tenho uma coisa importante para vos dizer por isso fiquem até ao final do vídeo porque acho que vocês vão gostar. E aí 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 Eu espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham gostado do LUT, comentem aí nos comentários o que acharam da cor do vídeo, se vocês quiserem este LUT passem lá no Instagram, está a tremendo um bocadinho, estou em cima de uma mesa. Fica aqui mais um vídeo aqui para o canal, um vídeo que eu acho que pode ser interessante, porque vocês podem pedir este LUT para quem filma em S-LOG3, para quem quer começar a filmar em S-LOG3, é grátis, eu claro que não vou cobrar porque não sou nenhum profissional em criar LUTs, em fazer Color Grading, apenas fiz aqui um para mim que eu achei interessante, por isso se quiserem usar é só irem lá ao Instagram, barroba EasyGoStudio, perguntem-me lá por mensagem privada sobre o LUT, eu vou pedir o vosso e-mail e mando por e-mail, e vocês depois usam, e marquem-me nos vossos vídeos, ou mesmo se não publicarem o vídeo, mandem-me um vídeo qualquer que vocês usem o meu LUT, para eu ver o resultado nas vossas mãos. Eu sou o Francisco Frado, como já vos tinha dito, subscrevo aqui o canal, ponham gosto, ajudem-nos a crescer, eu espero bem que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem sempre, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!